Música Bom, quando a gente começa o vídeo assim de pertinho e sem maquiagem é sinal de que o vídeo é de que? Hum, testando makes novos, né? Então, vou testar com vocês aqui alguns produtos, né? Algumas coisas não são tão novas assim, mas como eu nunca mostrei em vídeo, nunca usei nenhum tutorial com vocês, achei que valia a pena trazer pra cá também, tá bom? Um desses produtos é o primer facial da Colossus, esse primer aqui, que é o pré-maquiagem HD, para todos os tipos de pele, dizem que ele oferece disfarce óptico de poros, linhas cinas de expressão. Vocês sabem que o meu primer favorito pra esse tipo de serviço é o da Revlon, mas bora lá brincar com o da Colossus, né? Ver como é que ele se comporta. Eu descobri que esse tipo de primer é legal a gente aplicar não espalhando, na verdade, aplicar dando batidinhas, sabe? Pra ele pertencer à pele, porque aí sim ele realmente consegue penetrar melhor e promover o tal disfarce óptico que ele supostamente dá aos nossos porinhas abertos. Então, estou pressionando ele aqui, vamos pressionar na terra, pra você também fazer a taça de tambor. Então, vai bater aí, se empolga, pra fazer esse negócio pertencer. Aqui, né, na raiz, você esfuma mesmo, porque ele não vai pertencer de jeito nenhum. Ó, ele tem um toque bem sequinho. Eu acho que pra uma pele negra, muito escura, talvez rode um susto, porque ele dá um aspecto meio esbranquiçado, assim, meio tipo leite de magnésio, não sei se dá pra vocês verem aí. Mas é que ele dá esse aspectozinho leite de magnésio, então, se sua pele for um tom mais, dois tons mais escuros que a minha, mais escuro que a minha, é meio assustador, diria eu. E eu achei que, assim, estou apertando, mas não estou vendo tanta modificação, assim, eu acho que o da Revlon, ele trabalha melhor, sabe? Mas eu já vejo pessoas falarem que esse primer, elas gostam bastante, porque ele deixa a maquiagem sequinha por bastante tempo e no lugar. De base, vou passar aqui com vocês a Skin Perfection da Eudora, mas provavelmente já entrou ou vai entrar a resenha dela, não sei, na verdade eu não sei não, vou te dar essa dúvida agora, porque eu estou com cronograma. Já entrou a resenha dela, tá? Entrou no dia 13, então já entrou a resenha dela aqui, mas vamos lá passar. Ó, o que acontece, ó, ela se caga toda, ó, ela vai, ela, tipo, se você deixar ela no formato normal, que é assim, ela vai te dar prejuízo, porque ela tende a juntar muito ar na embalagem e aí ela explode, tá? Então, minha dica, deixa o guardadão assim, nunca assim. É, não vou passar muito, porque essa base tem uma cobertura boa, já testei, né? Mas como eu nunca fiz vídeo, estou passando agora nova, e ela é legal que você consegue construir a camada de acordo com a sua necessidade. Ó, eu gosto de aplicar assim, porque eu acho que dá liberdade pra você construir camadas, aplicar mais produto, ou não. Sente, sabe, a necessidade da pele. Uma área muito problemática, pra quem tem pele oleosa, aplicar base, é o nariz. Então, ó, aplicando isso assim. Essa base tem fragrância, então quem tem uma certa sensibilidade, alergia, não vai gostar, porque ela tem fragrância. E a fragrância dela é cítrica e um tanto quanto forte, então quando você tá aplicando, bem próximo do nariz mesmo, você sente. Foi por isso que eu falei isso agora, porque eu apliquei ali, e eu senti o cheirinho. Agora de novo eu passei, e senti de novo. Ó, agora que eu tô aplicando a base, desse lado de cá, que eu acho que foi onde eu apliquei um pouco mais de primer, eu tô, eu olhei agora ali, tipo assim, parece que os poros estão melhor disfarçados, sabe? Parece que eu tô até quase sem poros. Tá muito aparente, assim. Do lado de cá dá pra subir muita diferença não, acho que é mais quando você espalha a base, sabe, no longar, que aí você vai vendo o real efeito do primer. Porque agora eu passei aqui, e tô sem ó, e agora eu tô... tendo mais fechadinho mesmo. Gente, que divertido esse primer, ou seja, quando você aplica a base com o pincel pertencendo, ele vai penetrando melhor nos poros e disfarçando melhor. Muito interessante. Mais aplicada. Gostei. E como eu falei em outras vezes, é uma base que, assim, dispensa você terminar de aplicar e já passar pó. Tanto que eu separei até um pó pra usar com vocês, que é o da Rode Makeup. E eu vou usar, mas muito provavelmente lá na frente da maquiagem. Mas como eu disse, é uma base que ela... Bom, eu vou falando e aplicando corretivo, que não é novo, mas enfim, justamente por isso eu vou falando. É uma base que ela tem um acabamento tão sequinho que, assim, ela dispensa que você precise selar ela com o pó logo assim que você termina de fazer a aplicação. E, num dia mais calmo, ou pra quem gosta de se maquiar no trabalho, só pro trabalho mesmo, e trabalha no ar-condicionado, ligado? Velho, a dispensa totalmente pó, assim, sabe? Ela só... Talvez você só precise fazer um retoque lá depois de umas 6, 7 horas, quando já começa a aparecer um brilho, assim, insistente aí. E aí, você precisa enxugar o brilho com um... Guardando napinho, um papel higiênico e passar um pouco de pó. Mas... Agora é isso. Ó, super seca. Eu sempre selo com amarelinho, mas vou passar um pouco do... Da Hot Makeup, tá? Ele é bem fininho, nível amarelinho de finura. E... Cara, assim, ele fica no tomzinho da pele mesmo. É um beige bem interessante pro meu tom de pele. Eu gostei. Não aconselharia quem tá pensando em comprar o tom bronzer pra usar como pó, não. Se você usa a bronze 500 da Mary Kay de média cobertura, bronze 1 da Time Wise e 240, 260 da Maybelline Fit, que mais de tons que eu posso relevar. 400 da Revlon Color Stay, a Hot Makeup e seu tom vai ser a TU40, tá? E essa base não é testadinha demais. Muito legal. Essa base não é esse pó. Gostei. Assim, ele é um pó normal, fino, não dá o efeito iluminador do amarelinho, mas... Deixa uma textura selada, assim, bem legal. E aí, geralmente eu aplico o iluminador aqui, né? Vocês estão cansados de saber. Como eu tenho dois iluminadores e todos os dois líquidos pra testar, eu vou usar esse daqui primeiro. Que é o Luminizer to Goal da Sephora. É um iluminador bem legal. Em stick, cremosinho. Que quando você aplica na pele, ele não fica molhado, ele não fica cremoso. Ele fica com um acabamento em pó. Então eu gosto bastante dele pra passar... Nossa, tem um cheiro delicioso. Ai, dá vontade de morder. Cheiro de uva da Páscoa. Então eu gosto de passar antes, assim, e depois esfumar, e depois passar o iluminador mesmo. Mas eu vou experimentar fazer com vocês hoje ele embaixo da sobrancelha. Ó, aqui. Como até uma... Uma coisinha aqui pra sombra que a gente vai aplicar, ó. Cara, eu nunca tinha feito isso, tá? Mas eu gostei. Tô achando até mais prático e legal do que aplicar com um pincelzinho, né? Porque geralmente eu aplico o iluminador em pó com esse pincel. Olha, ele esfuma bem até com pincel. Dá um brilho bonito. Ó, não sei se dá pra ver na câmera. A textura dele é muito legal, cara. Muito legal. Ele é macio de aplicar, fácil de esfumar. E realmente, quando você assenta na pele, ele não fica molhado, melecado, sabe? Não fica cremoso. Ele fica pó. Nude Beach da The Balmy. Sim, uma paleta de tons quentes. E eu já usei ela aqui no canal. E quero usar ela de novo hoje. Mas eu quero fazer uma maquiagem com ela mais tranquila, mais dia a dia. Será que rola? Deixa eu pegar aqui... Vou pegar um pincel de esfumar. E vou começar aplicando a sombra bold. Essa daqui. Essa daqui. Em todo o meu côncavo. Essas sombras da The Balmy, elas são muito pigmentadas, gente, ó. Você só encosta e a bicha já, ó. É pigmenta. Essa paleta tá ótima pra pele negra, porque, assim, os tons são quentes, são tons vibrantes. E, assim, tem muito tom aqui. Que rola super. Aplicar na... Abaixo da sobrancelha. Sabe? Poderia ter usado até ela. Sumei a sombra bold em todo côncavo. Ó. E agora eu vou pegar a... Sombra... Que sombra. Do your life. Ai, gostei. Ah, já sei. Vou passar essa daqui. A bright, ó. Essa daqui. Em toda a pálpebra. Ó. Tá com o pincel 906 da Macrylan. Um tom de rosinha. Será que ela vai sair? Gente, ó. Agora eu vou botar com o pincel... Vou esfumar, né? Esse daqui é o A11. Sem pegar produto e vou esfumar a borda da sombra. Que eu apliquei. Que eu apliquei. Agora. Com a sombra que eu já tinha. Ó. Aí... Vou pegar um pincel menorzinho. Esse que eu vou usar é o A26. E com a sombra... Que sombra eu vou passar? Ah, vou passar... Vou passar essa daqui. Vai. De brilho pra ver o que acontece. Vou passar essa daqui, ó. A Brave. Que é uma sombra... Mate com brilhinhos. Vou passar no côncavo. Bem no côncavo mesmo. Só pra dar uma... Uma marcada. Ó. Clica aqui no lado. Fora. E, ó. Dando batidinha. Tá? E aí... Eu gosto das sombras da The Balmy. Essa paleta, assim... Me surpreendeu. Porque os tons são muito bonitos. Tá? Super usáveis. As sombras são macias. Elas, obviamente, acabam esfarelando um pouco. Mas quando você aplica na pele... É... Não mancha, sabe? Não é aquele tipo de esfarelo que você aplica e ele vai cair todo na sua pele. E não dá pra você preparar pele antes. Não, dá super de boa. Então, pode usar e abusar, tá? E agora vamos brincar com o primer pra cílios. Esse mês eu tô testando esse da Smashbox. Que vocês já viram também em alguns vídeos. Que é o Photo Finish Lash Primer. É quase um trava-língua falando desse negócio. E é assim. Eu percebi que ele... Tanto alonga quanto dá volume. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem essas cílios aqui de baixo que são mais longas. E as outras que são mais finas. Aí você aplica o primer com as menores, tá? Então, aplica... Assim. Com a menorzinha. Enquanto você passa, maior e mais grosso o cílio vai ficar. Então, aplicou com a menorzinha. Vem com a maiorzinha. E ó, separa os cílios. Eu falei, pra não ficarem grudados. Ui! E agora vamos lá com a máscara de cílios do mês. Que é a All in One da Babylene. Adoro essa máscara. E há uns seis anos atrás ela era tipo a minha favorita da vida. Aí acabou, parei de usar. E aí agora eu comprei ela preta. Ó o aplicador como é. E aí, ó. Eu passo uma camada primeiro pra baixar os cílios. Assim. Baixou. Aí depois eu venho, ó. E levanto. Que aí... Fica bem mais bonito. E o efeito fica bem mais exagerado. Então eu tenho feito isso bastante quando eu aplico as minhas máscaras de cílios. Eu passo uma primeiro pra baixo. Depois eu venho e subo com elas no modo de aplicação normal. Temos cílios. Temos cílios! E sem precisar passar por os instrumentos de tortura como curvetes. Temos cílios postiços. Temos cílios. E se borrar em cima, às vezes acontece, né? Porque a máscara que só aparece de olhada depois que a gente põe cílios. Porque maquiagem sem cílios não existe. Aí a gente vem, ó, com um cotonentezinho. Esse meio é da Dyson. E limpa aqui, ó. Sem palavras. Bom, bora lá pro rosto. Pra gente continuar com esse negócio, eu vou usar esse blush Naked da Make Bean, da linha Mineral. E assim, gente. Eu acho que ele combina mais com um iluminador, né? Mas eles vêm como blush, então vamos usar como blush pra ver como é que fica esse negócio. Ó. Eu tô com medo. Sorrisinho de mim no meu... Ó, gente. Isso aqui eu acho que não, ó. Nem... Passa isso na cara, assim, tipo, amiga, dispensa o iluminador porque o seu blush está parecido. Seu blush está cheguei, soma aí, subi. Porque senão, ó. Eu sumi bastante, gente. Porque ele... Assim, vocês viram o que aconteceu, ó. Eu passei, fiz assim, tirei excesso e, ó, a bichinha ainda continua aparecido. Se você tiver um tom de pele mais claro que o meu, realmente, ele vai ser muito melhor como o iluminador. do que como o blush. Ele fica quase não usável como o blush, se você for mais clara do que eu. Mas o meu tom acima, né? Como o blush e sabendo, assim, esfumar bastante e tal, se descarregar, ele fica lindo. É um tom... Ai, é um tom lindo. Ai, é um tom maravilhoso, gente. Ó. Muito bom. No iluminador, vou usar esse liquidozinho novo da Vult. Apesar de que com esse blush, vamos combinar que eu já estou radiante, eu já estou bem iluminada. Mas, viciada que seu iluminador vai ser uma ponta aqui no dedo, ó. Tá ficando assim? Eu gosto de passar mais. Então, eu vou passar aqui na orquinha do copiado e na boca. Passar aqui assim no nariz. E aqui assim do lado. Bem bonito, né? Eu já usei ele antes de passar a base. Passando ele por cima da base. E gostei. Agora uma dúvida. Será que eu consigo esfumar ele com o pincel? Vamos ver aqui. É, gente. Ele dá pra você aplicar com o dedo e esfumar com o pincel também, ó. Fica um efeito bonito. Deixa eu aplicar do lado de cá. Gostei dele. Tem um acabamento, assim, não fica molhado, não. Ele não chega a ficar tão sequinho quanto o Luminizer To Go fica, né? Aquele toque de pó mesmo. Mas ele também não fica molhado e ensopado. Gostei. E o brilho e o reflexo deles, a cor, né? É bem parecida. Que você aplica na pele. Gostei. Ó, gostei. Batom. Batom só temos tons escuros, né? Por uma questão de pessoa que gosta de tons escuros. Então temos o Bordolili, da Quintes Berenice. O Hoje Tem, que é o vermelho, né? Da Maybelline. A cor 300, da Ruby Rose, que eu mostrei lá no vídeo de comprinhas de janeiro. Dezembro, na verdade. E o Camila, da Bruna Tavares. Todos bem parecidos, afinal, das quantas, né? Todos bem inteiros. Acho que eu vou aplicar esse daqui, da Ruby Rose, hein? Mesmo. Porque eu não tenho batom nude. Eu acho que ultimamente eu tenho aplicado muito batom nude. Então, vamos com ele. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse Tentando Produtos Novos, parte 3. Se você gostou desse vídeo, não esquece de clicar aqui embaixo no joinha. E de se inscrever no canal, porque quem tá inscrito assiste primeiro, tá? Me segue no Instagram, arroba lalili e arroba embelezeio no Instagram de beleza. E claro, né? Nós vamos no próximo vídeo, tá? Beijos e tchau!